Novos hábitos de consumo saudável impulsionam o mercado fitness em todo o país. Aqui na região, a Celta é prova disso. A academia que completa seis anos cresceu e se consolidou em Alphaville. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o segmento fitness vem crescendo em um ritmo acelerado, principalmente após a pandemia. A atividade física sempre, a gente falou sobre isso, a importância da atividade física para a melhora da saúde de diversas formas, seja para a parte metabólica, seja para a parte musculoesquelética. E agora também a gente vem falando sobre a questão mental. Nós passamos uma dificuldade nessa pandemia, que graças a Deus ela acabou, e a gente vem percebendo isso, a retomada das atividades presenciais. Então, nós oferecemos, o mercado ofereceu muitas soluções digitais para ajudarem as pessoas a ficarem em casa, mas a gente também entendeu isso. Que não adiantava só mexer o corpo e mexer a mente, e uma outra coisa super importante que é a integração social. Segundo um estudo, cerca de 20 milhões de pessoas na América Latina frequentam uma das mais de 56 mil academias espalhadas pelo continente. O Brasil responde por mais da metade de academias de ginástica da América Latina, com mais de 35 mil unidades. E a Celta é um claro exemplo de crescimento que completa seis anos de história. Passando toda essa nossa transformação, vamos dizer assim, essas dificuldades que nós vivemos, sobrevivemos, na verdade, a essa pandemia, graças a Deus agora a gente vem voltando num ritmo muito forte, como mercado, e sim, nós ampliamos entendendo isso, entendendo em adequar melhor os nossos ambientes, né, para ter mais espaço físico e oferecer melhor qualidade também para as nossas modalidades. Então, hoje a gente está oferecendo lutas, né, uma modalidade que as pessoas vieram pedindo muito para a gente. Então, a gente, além das nossas atividades como o treino funcional, a bike, a musculação, a ginástica coletiva, a gente também agora traz as modalidades de luta. Em breve, né, a gente sabe aí que as atividades outdoor foram bastante procuradas na pandemia, a gente vai, em breve, inaugurar uma área, uma área ao ar livre, de beach para desenvolver a modalidade de beach tênis, futebol, enfim, para trazer mais benefícios ainda para os nossos alunos. E para celebrar os seis anos, a Celta promoverá no dia 29 de julho o Celebration Day para todos que queiram participar. Todo aniversário é motivo de comemoração, então, agora, na comemoração dos nossos seis anos, a gente faz um evento chamado Celebration Day, que é um festival de aulas no período da manhã, das nove ao meio-dia, aulas de bike, aulas de circuito funcional, aulas de ginástica, boxe. E ao meio-dia a gente vai fazer uma celebração com degustações, chopp, música ao vivo e muita diversão aí para quem puder participar. E para participar é muito simples, né, precisa fazer uma reserva antecipada e gerar uma doação de uma cesta básica ou um PIX para ajudar os jovens da Fundação Edmilson. Qualquer um pode participar ou somente aluno? Não, os nossos alunos podem participar, e quem não é aluno também pode, mediante agendamento e fazendo a reserva na nossa recepção. O Celebration Day será no dia 29 de julho, no período da manhã. Para participar ou saber mais detalhes, entre em contato pelo número 9 7500 6370.